Operando a escavadeira está Laudenir, que trabalha para a Prefeitura de Mirassol do Oeste, no interior de Mato Grosso. Ele é um dos egressos do sistema prisional, que teve ainda na prisão a chance de se qualificar para conseguir um emprego. E graças a Deus, quando eu saí, já saí nos 10 primeiros dias que eu saí, já consegui um emprego na Secretaria de Obra. Tive a oportunidade de trabalhar e graças a Deus estou até hoje aqui, muito feliz. Sou motorista e operador. Eu opero para a carregadeira e graças a Deus surgiu a oportunidade na escavadeira hidráulica e nós estamos aí trocando. A mesma oportunidade de recomeçar a vida longe do crime também tem sido aproveitada por dezenas de outros recuperandos que cumprem pena na cadeia pública da cidade, onde são desenvolvidas diversas frentes de trabalho e estudo, entre elas a horta hidropônica, a ferralheria, limpeza urbana, construção civil e cursos profissionalizantes. Os projetos são intermediados pelo Conselho da Comunidade, instituição que há 31 anos trabalha para garantir a ressocialização dos reeducandos que estão no regime fechado. Esta é uma das missões do Conselho da Comunidade, incentivar ao trabalho, mesmo que dentro da cela, a fim de que a mente não fique desocupada. E o trabalho, além de dignificar o ser humano, propicia à pessoa presa remissão de pena para cada três dias trabalhado. O Conselho da Comunidade da Execução Penal é o braço direito do juízo das execuções penais, no que tange à implementação de melhorias, benefícios e direitos aos reeducandos. Hoje é com muita alegria que o juízo da execução penal de Mirasol do Ex possa contar com o Conselho da Comunidade, porque auxilia na implementação de muita política favorável à reinserção social do reeducando. O Conselho da Comunidade da Comunidade,